O município de Trisidela do Vale deu início a campanha Outubro Rosa e hoje dia 5 está acontecendo um passeio pelas principais ruas e avenidas aqui do município, lembrando a importância do autoexame para se combater o câncer de mama. Várias mulheres de motocicletas, outras de bicicletas estão chamando a atenção da população trisidelense para a importância de se combater esse mal que assola várias mulheres em todo o Brasil. É o momento da gente se prevenir, né? E para que se prevenir é preciso chamar a atenção, alertar as mulheres alertar os homens, chamar a atenção de toda a população que esse mal pode acontecer dentro da sua casa, junto às famílias então a prefeitura sempre se preocupa com essa problemática de saúde pública então vamos nos prevenir, vamos sair do nosso comodismo vamos procurar as unidades básicas de saúde, procurar os nossos profissionais e uma orientação segura pode salvar uma vida. E esse ano com o diferencial desse passeio ciclístico? É, um passeio ciclístico que é para você mostrar que nós estamos juntos nessa luta, né? Que todos os profissionais de saúde, todos os agentes de saúde os enfermeiros, os coordenadores do município estão envolvidos nessa causa juntos contra esse câncer de mama. Tá certo, agradecendo aqui a participação da secretária olha só, muitas mulheres realmente participando desse passeio ciclístico inclusive a ex-vereadora Tinânia Balé que também é ex-primeira-dama aqui do município deixando o seu recado para as mulheres trisindelentes Tinânia, é um momento muito importante para se discutir a saúde da mulher. Com certeza, né? É um momento muito importante para nosso município que é da prevenção, né? O Outubro Rosa nos chama a atenção de todas as mulheres para que elas possam procurar as unidades básicas de saúde e fazer o autoexame para a prevenção do câncer de mama já que o câncer de mama é uma das doenças que mais mata e a maneira melhor é nos prevenir e assim nós estamos aqui nesse passeio hoje chamando a atenção de todas as mulheres trisindelentes para que possam procurar as unidades básicas de saúde e fazer o autoexame para ser auto prevenir Tá certo, agradecendo a participação da Tinânia, Tinânia Balé que também está acompanhando as mulheres nessa caminhada inclusive, olha, alguns homens também fazendo parte desse trabalho chamando a atenção das mulheres conversar aqui também com uma das coordenadoras da saúde básica aqui da cidade de Trisdela do Vale que também se empenha bastante nas campanhas de prevenção um momento importante para as mulheres trisindelentes Sim, sim, é muito importante não só para as mulheres mas conscientização para toda a população, para todos os homens que não só agora no mês de outubro mas que em todo o tempo nós venhamos nos preocupar com o câncer de mama que é um câncer que mata muitas mulheres em todo ano o câncer de colo de útero assim como todas as outras doenças que acometem as mulheres mas nesse mês a gente foca mais os atendimentos e a questão da prevenção, o trabalho de educação e saúde e esse passeio motociclístico de hoje nada mais é do que tentando conscientizar e mobilizar as mulheres, os homens e a população em geral para que nós venhamos cuidar mais de nós mesmos Você da condição de mulher trisidelense preocupada com essa situação Qual o recado que você deixa para as mulheres que estão assistindo a gente? Bom, o recado que a gente vem deixar é que quem se ama se cuida que a gente venha não só se preocupar quando a doença estiver instalada mas se preocupar em estar prevenindo porque prevenir ainda é o melhor remédio O mês de outubro é lembrado como o mês de combate o principal mês de combate ao câncer de mama e você observa realmente muitas mulheres participando percorrendo as principais ruas e avenidas aqui de Trisdela do Vale também alguns homens participando desse passeio muita gente de moto, muita gente de bicicleta chamando a atenção realmente para o Outubro Rosa vários monumentos também através das cidades monumentos importantes fazem esse trabalho de alertar as mulheres para a prevenção contra o câncer de mama e aí e aí e aí